Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Keeping Up with the Peixoto, o daily vlog do 4 Coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop, sempre de olho no que é importante pra você saber. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil, tá liberado almoçar, e se você quiser me ajudar a trabalhar mais ainda, dá um pulinho no Instagram do 4 Coisas, arroba 4 Coisas com 4, numeral no lugar do A. É lá que a gente faz a pauta da esquadra, é lá que você me ajuda a fazer mais conteúdo como esse, me mandaram várias vezes essa notícia, pessoas preocupadas, pessoas apreensivas sobre os destinos da CW e das séries da CW, como Flash, como Batwoman, e o que vai acontecer com o futuro, porque a CW tá pra ser vendida. A Water Media e a Viacom, a CBS Viacom, estão já em negociações adiantadas para vender totalmente ou parcialmente o canal CW para uma outra empresa, se livrar do canal CW. Por quê? O canal CW, ele é uma junção, na verdade, dessas duas empresas. Era o canal Warner, de Warner, e era o canal UPN da Viacom CBS. Então, o C de CBS e o W de Warner fazem CW. É assim, CW. Assim que... isso que significa a sigla. CBS e W é da Warner. E a CW teve seu auge no auge da série Flash, quando a CW realmente deu alguma grana. Depois, daí pra frente, ladeira abaixo, a CW hoje em dia dá preju. E como está chegando o momento da Warner Media ser, fazer uma outra Joy Venture, não com a CBS, mas com a Discovery, que vai modificar um monte de coisa, chegou o momento de pensar o que fazer com a CW. A Discovery tá chegando, provavelmente eles olharam pra CW e falaram, isso aqui eu não quero, porque isso aqui não dá lucro. Então vamos nos livrar da CW. Então está adiantado o processo de venda da CW, ainda não tá confirmada essa notícia do Wall Street Journal, que depois foi confirmada por diversos meios de comunicação, entre eles o Hollywood Reporter. Então eu acho que deve rolar, sim, algum movimento de venda ou de venda parcial da CW pra outro parceiro, o mais provável é a Next Star, até o momento. A CBS tem a Paramount Plus, que é o serviço de streaming dela, e a Warner tem a HBO Max. Não sabemos o que vai acontecer com a CW, pra onde vão as produções da CW, caso ela seja comprada e mude a grade de programação. Se você é fã das séries da CW e tá preocupado com o que vai acontecer, geralmente esses contratos eles são mantidos, eles são respeitados. Então se uma série como Batwoman tem três, duas temporadas já assinadas, eles vão continuar produzindo, seja qual for o próximo dono. Não acho que vão quebrar esse contrato. Só que, fim desses contratos, se a nova dona da CW, que não deve nem chamar CW mais, que não faz sentido, se a nova dona da CW resolver continuar essas séries, vai precisar de um novo contrato de uso das propriedades com a Warner Media, com a Warner Discovery, melhor dizendo. E aí entra uma nova negociação. Pode ser que essas séries acabem, então. E isso também, outras séries que não são necessariamente de DC, Riverdale, por exemplo, também sejam descontinuadas quando acabarem esses contratos, sejam canceladas. Como ficam, então, as séries da DC? Já existe um movimento, que a gente tá vendo bastante claro, das séries DC irem pra HBO Max. Titãs já tá na HBO Max, Patrulha do Destino tá na HBO Max. Daí, eu acho que eles vão centralizar as produções DC, dos personagens DC, na HBO Max daqui pra frente. E as séries da CW vão ser descontinuadas e vão acabar. Vai ser tudo streaming. Inclusive, novas séries, como as séries baseadas no universo de The Batman, a série baseada na DCU, vai ter série do Pacificador agora, vai ter filme, Batgirl e Besouro Azul. Então, as produções da DC devem ficar apenas na HBO Max daqui a alguns anos. Com a venda da CW, a CW não tá lucrativa, a CW tá dando prejuízo, a Warner vai se livrar da CW e vai pegar o que precisa, vai pegar o que quer, o que achar que pode valer alguma coisa, e vai jogar na HBO Max. Então, pra mim, esse é o futuro das propriedades DC em séries de TV. Nem vale a pena falar TV mais, as séries live action. Essas séries devem ser migradas, as que forem interessantes, para a HBO Max, para o serviço de streaming, que a gente não sabe nem se vai chamar HBO Max. Que também, pra mudar de nome depois da fusão da Discovery, pô, custa. A HBO Max se misturar com o serviço de streaming que a Discovery já tem, e virar um novo serviço de streaming, também é algo que pode acontecer. A gente tá vivendo essa reconfiguração na indústria do entretenimento, nos Estados Unidos, pós, espero, Covid, que agora é reestruturando economicamente a indústria do entretenimento, principalmente depois desse baque que o cinema tomou em 2020, 2021. Aponta agora pra uma recuperação, e os investimentos em entretenimento devem voltar, e as pessoas já aprenderam o caminho do streaming. Antigamente, ninguém se confiava em streaming, era só TV. Aí veio a Netflix, criou um comportamento, era TV e Netflix. Agora o público entendeu que existem várias Netflix, que existem vários canais Netflix, e um deles é a HBO Max. E o perfil do consumidor mudou, o consumidor tá mais, consumindo mais entretenimento em casa, tanto é que a HBO Max fez a experiência de soltar os filmes do cinema em casa ao mesmo tempo. E deu certo pra HBO Max, os resultados do cinema não foram favoráveis, pra HBO Max deu certo, HBO Max cresceu, ganhou muitos inscritos, ganhou muitos novos assinantes, e agora vai investir nessas séries, não só do universo do ECU, não só no universo Batman, mas também deve puxar essas séries que eram produzidas pra CW, pelo menos as que foram interessantes e lucrativas, pra esse novo direcionamento, que a gente não sabe qual é, dentro dessa Joy Venture, dessa fusão temporária entre a Discovery e a Warner, a Warner Media. Então, a CBS e a Com, volta pra Paramount Plus, e a parceria das duas se rompe, o C separa do W, o W vai pra HBO Max, e o C vai pra Paramount Plus. e esse novo canal de televisão, que vai surgir depois dessa venda, se ela se concretizar, vai ter outro nome, vai ser outra coisa, vai ter alguns contratos pra cumprir, mas depois deve tomar uma cara completamente diferente, quem sabe fazendo só reality show. Mas as séries da DC, devem ficar restritas mesmo, ao braço da Warner Media, na HBO Max. E é isso que eu queria conversar com vocês, sobre os destinos da CW, o que vai acontecer agora, e não se preocupem, são coisas do mercado. E não vai deixar de fazer série da DC por causa disso. E eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir esse vídeo, estarei de volta em breve com a Ação da Cultura Pop, no 4 Coisas, aqui na tela estão aparecendo opções pra você clicar, e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau!